Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira. Hoje são 18 de agosto de 2019, o furacão de mentiras. Oh, né? O que será que aconteceu para eu colocar esse título bem assim chamativo, né? Porque simplesmente, opa, porque simplesmente eles colocaram com aquecimento global, furacões devem ser mais frequentes de estudo, não é? O estudo constatou o que, né? O estudo dos agosto de mentiras. Oh, furacões vão ficar mais frequentes. Mas aí, né, tem um pequeno problema. Isso foi publicado no anual, no dia 28 de setembro de 2018, recente, né? Fazer quase um ano. Sendo com o estudo recente, né, constatou o seguinte. Por exemplo, para o Vietnã, nenhuma das tendências meteorológicas, como está no gráfico abaixo, como frequência, pressão, velocidade do vento, intensidade dessas tempestades, mostrou aumento ou diminuição significativa nas últimas quatro décadas. Mas tal tendência não é só para o Vietnã, né? Mas, para todo o pacífico. Por exemplo, quando a gente compila os dados, né, as estatísticas sobre os tufões, por exemplo, no Japão, a gente vê claramente que eles não aumentaram significativamente. Significativamente, desculpe. E o número de tufões que se formaram até diminuiu, como demonstra claramente no gráfico, tá? Lembrando que quer discutir, discute com a JMA, né? Com dados desde 1951 até 2018. E com a linha, justamente, demonstrando a queda aqui, ó. Tá a linha aqui, ó. Tá? Ó, tá a linha aqui, ó. Demonstrando a queda, tá? 1951, 2018. Bora, professor! Tem mais! Tá, tem mais! Né? É... Aqui, é um... É do doutor... Ele é Ryan, tá? Ryan, aliás, né? Que ele diz o seguinte, né? E também tem outros dados. Por exemplo, o metrologista Joey Bastardi, né? Mostrou que a temporada dos furacões deste ano está começando bem lentamente, já que as condições na zona de desenvolvimento estão desfavoráveis por pelo menos mais uma semana, segundo a avaliação dele. Tá? Tudo isso nos discos avisos dos alarmistas do clima, né? Do aquecimento global. São as tempestades mais frequentes, mais intensas, né? Estavam erradas. Estavam erradas. Inclusive, né? Se a gente analisar o dado, os dados do doutor... É... 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 Rian aqui, né? Justamente a gente chega na conclusão, né? Que... O seguinte, né? E antes de mais nada, quem é esse doutor, né? Ele é meteorologista, é... Meteorologista, faz pesquisas. Ele desenvolveu e manteve um popular mapa meteorológico no serviço de dados climáticos baseados no melhor sistema numérico de previsão meteorológica do mundo. Durante os estudos da pós-graduação na Flórida, na Florida State University, ele pesquisou ciclones extra-tropicais e tropicais, utilizando modelos de média escala e grandes conjuntos de dados de reanálise. Os dados de reanálise são bastante interessantes. E publicou vários artigos revisados por pares. Após seu pós-doutorado em 2010, Maui foi premiado como associação de pós-doutorado no National Research Council, no Naval Research Lab em Mount Ray, na Califórnia, onde se concentrou na previsão e verificação do clima global. Com o crescimento do Twitter, redes sociais, e a capacidade de postar imagens, os mapas meteorológicos de Maui, os comentários especialistas, são claramente vistos nas mídias sociais, bem como citados em vários canais. Certo? Então, está aí justamente o grafo. Demonstrando, né, de 80 a 2018, a frequência global de furacões, né, todos e principais, soma as correntes de 12 meses. É muito claro, né, não precisa falar muita coisa, que não houve qualquer, vamos dizer assim, coisa catastrófica, né, pelo contrário, né, até um declinhozinho, né, olha só, está aqui, demonstrando. Aqui, nessa imagem também, desse pós-doutor, ultimas quatro décadas, energia global, tempestades tropicais e ciclones, acumulados, né, total anual, né, também, também, não há, assim, qualquer alarmismo, né, aqui, global, tá certo, aqui, hemisfério norte, né, hemisfério norte, e aqui, hemisfério sul, né, então, global, norte e sul, né, não há qualquer alarmismo, para, é, para, para ser, citado, né, para ser evocado, né, os dados, estão aí, para todos verem, né, com a devida descrição, de todos, devidos links, né, eu vou colocar na, na descrição, também, certo? Eu, fico por aqui, mas, depois de apresentar, todos esses dados, que comprovam, que não há, comprovação nenhuma, para se afirmar, que com aquecimento global, né, furacões, devem ficar, é, mais frequentes, devem ser mais frequentes, eu, só deixo, isso daqui, tá certo? Vou deixar um negocinho, para, justamente, colocar uma, descontração, é, nesse vídeo, né, porque, com tudo isso, né, a gente perde a seriedade, e só podemos dar bastante, e muitas, gargalhadas. Tchau, pessoal. E aí E aí Hahahaha